Antes, olha, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre Adriano Pires, Adolfo Landim, Bolsonaro e o que aconteceu na Petrobras. Olha, tava tudo certo. O Adriano Pires ia assumir a presença da Petrobras, aí ele ia fazer o quê? Qual que era a missão do Adriano Pires? Ele queria fatiar o máximo que desse pra fatiar da Petrobras, ou seja, ó, quantas refinarias tem aí pra ser vendidas? A próxima é uma refinaria lá em Manaus. Mas aí ele ia pegar as outras que tem pra serem vendidas e falar, ó, vamos vender. Se não der pra vender todas agora, ok, vamos ver quais setores da Petrobras a gente pode separar do resto da empresa pra também privatizar. Por quê? Porque por lei, estatais só podem ser privatizadas com aval do Congresso. Então, pra burlar a lei, ou seja, pra fazer uma coisa que seria ilegal em qualquer país do mundo, mas no Brasil de Arthur Lira, Bolsonaro, Ciro Nogueira, desses bandidos, não é? O que que eles fazem? Eles não vendem a estatal inteira, eles fatiam. Então eles vão comendo pelas beiradas até não sobrar quase nada. Essa era a missão do Adriano Pires, era ferrar, acabar com a empresa. Tá. Aí, olha só. O Adriano Pires, por mais de 20 anos, todo mundo em Brasília sabe disso. Ele foi lobista de outras petroleiras. Eu falo Mobil, Exxon, Shell, eu dou nomes aos bois, viu? Foi lobista. Lobista é o cara que liga os interesses da empresa a quem quer que possa ajudar essa empresa. Ou seja, ele liga essas empresas a políticos, a grande mídia, que espalha mentiras sobre a Petrobras, pra fazer com que os interesses dessas empresas aconteçam. Enfim, ele faz esse trabalho, essa ponte aí. Como ele é lobista, tem lobistas que fazem trabalho legalmente. Tem lobistas que não. Aí vamos falar, a maioria não faz o trabalho legalmente. A maioria faz coisas ilegais. Tá. O Adriano Pires tinha empresas de fachada. Ele tinha uma empresa, que eu citei aqui no outro vídeo, com 1 milhão e 200 mil reais de capital. Os sócios da empresa são todos funcionários dele. Aí fica um negócio bem estranho. Seus funcionários são sócios de uma outra empresa sua. Essa outra empresa sua é uma empresa de fachada. O que quer dizer de fachada? Quer dizer que a empresa não existe. Tá lá o nome da empresa, tá lá o CNPJ, número dos documentos. Aí você vai lá no endereço da empresa, era um prédio residencial que não tem empresa nenhuma ali. Você vai ligar pro telefone, cai em outro lugar, a pessoa fala, não, nunca ouviu falar. Quer dizer, a empresa de fato não existe. Só foi criada uma empresa, que é um CNPJ, pra ele ter um número de documento pra abrir conta bancária, no Brasil e no exterior. Isso geralmente, não posso falar que é o caso dele, mas geralmente é utilizado pra receber propina, pra receber dinheiro por fora, enfim, pra receber coisas que não são lá muito legais. Tá, ok. Pra lavar dinheiro, ok. Aí o que aconteceu? Funcionários da Petrobras, a diretora da Petrobras, fizeram um dossiê contra o Adriano Pires. Esse dossiê mostrava o quê? Que ele tem ligações, e olha, só mostraram coisas que são oficiais, que são fáceis de provar. Não foram nem assim, lá, em coisas assim, fazendo ligações mirabolantes, não. Só coisas oficiais, facílimas de provar em qualquer investigação. Ele tem ligações com empresários que são do ramo do setor de gás. E aí, ele como lobista, ele fez com que políticos aprovassem, no ano passado, uma PEC que favorecia essas empresas. E essas empresas pagavam pra ele. Quer dizer, é coisa pública. Ele fazia negócio com essas empresas. Só que tem uma coisa. A Petrobras tem processos contra algumas dessas empresas, processos tanto judiciais como processos administrativos contra algumas dessas empresas. E ele, como presidente da Petrobras, teria acesso a tudo. Inclusive, a abdicar dos processos. Aí imagina que a Petrobras tem processos contra algumas empresas que são processos multimilionários, coisas de 100, 150 milhões de reais. Ele, como presidente da Petrobras, que trabalhava pra essas empresas, ele vai lá e fala, ó, a Petrobras está abdicando desse processo. Não, deixa tudo pra aí. A gente não quer esse dinheiro não. Tó, tó, tó. É isso que ele poderia fazer. Então, o dossiê mostrava que havia muitos conflitos de interesses e que era uma coisa escandalosa a entrada dele na presidência da Petrobras. A indicação foi feita por Jair, o falso messias, o diabo Bolsonaro, que é o pior presidente da história, que foi lá exatamente... Agora, eu te pergunto. Quanto você acha que essas petroleiras e que essas empresas não pagaram de propina para o Bolsonaro indicar o representante delas com a presidência da Petrobras? Quanto você acha? Você acha que foi de graça? O Bolsonaro simplesmente ali acordou à noite e falou, Adriano Pires, vou colocar ele na Petrobras. Porque, ah, ele deve ser bom. Ah, veio aqui na minha cabeça, sonhei com esse nome, vou colocar. Não, não. Um lobista, que é exatamente quem faz a ponte entre os interesses dessas empresas e políticos, ele fez a ponte entre os interesses dessas empresas e o presidente da República, para que ele ficasse na presidência da Petrobras. Olha só o tamanho do escândalo que é esse governo. Isso tudo com apoio da mídia. A Globo adorou o Adriano Pires. E aí na Globo News, nossa, o Merval Pereira brilhava os olhinhos dele, do Merval Pereira. Por quê? Eu falei aqui, muitos jornalistas, muitos canais de TV, muitos diretores de jornalismo de partes da grande mídia também têm relações com lobistas de várias empresas, não só do setor do petróleo, mas de outros setores também. Pra quê? Pra eles defenderem o indefensável. Pra eles mentirem pras pessoas, pra manipularem as pessoas. Não posso falar quem A ou B, porque a gente não quebrou sigilos deles pra saber. Mas tem. Você vê que esses jornalistas aí da grande mídia, muitos deles são multimilionários. Você fala, caramba, como é que um jornalista fica multimilionário? Cara, assim, recebe pra defender o indefensável. Literalmente pra mentir pras pessoas. É isso, é fake news mesmo. Você liga lá, é fake news. Aí o que acontece? A grande mídia tá felicíssima. Foi aqui o cara, ó. Esse cara vai entregar tudo, todo mundo vai lucrar bilhões. O povo brasileiro que se dane, que tá pagando 7, 8, 9 reais na gasolina, que começa a pagar 10, 12, 15. E vocês que se dane, porque esses poucos tão ganhando muita grana. E pra eles é bom. É isso que ia acontecer. O dossiê acabou. O Adriano Peres ficou com muito medo. Por quê? Porque ia ter uma investigação no Tribunal de Contas da União. Essa investigação ia pegar as empresas de fachada dele. Aí já ia, conclui, em pouquíssimo tempo, que tem conflitos de interesses. Olha só como é importante o fato do Bolsonaro não conseguir aparelhar todos os órgãos. A investigação ia ser séria. E ele ficou com medo. Se fosse um órgão aparelhado pelo Bolsonaro, você acha que ele ia ficar com medo? E é nada. Ele ia peitar e falar, vou mesmo. Vou mesmo, quero ver me investigar. Ninguém ia investigar. Como o Bolsonaro não conseguiu aparelhar tudo, ele ficou com medo da investigação. Aí o que acontece? Se o TCU vai lá e fala, olha, tem conflitos de interesses, mas não só isso. Tem uma empresa de fachada desse cara aqui, empresas que não existem, tem indícios de que essas empresas são usadas pra lavar dinheiro. Mas se ele tá lavando dinheiro, é porque ele recebeu dinheiro de algum lugar. Ninguém lava dinheiro que já é limpo. Ele só lava dinheiro que é sujo. De onde vem esse dinheiro sujo? E aí poderia começar uma investigação criminal contra ele. Porque o TCU não pode quebrar sigilos, mas pode mandar pro Ministério Público investigar o senhor. Aí o senhor presidente da Petrobras teria sigilos quebrados, teria suas empresas expostas. E o pior de tudo isso é que quando um lobista começa a ficar exposto na grande mídia, começa a aparecer notícia sobre ele, mesmo a grande mídia não dando destaque porque não quer dar, isso ia acabar aparecendo. Aí aparece, aparece, eu faço denúncia aqui, muita gente faz denúncia, o nome dele, a foto dele fica em evidência, sabe o que acontece? Hoje, amanhã ele é presidente da Petrobras. Seria, depois que não fosse mais, o que acontece? A carreira dele de lobista ia sofrer um baque muito grande, porque as empresas que o contratavam pra defender seus interesses vão falar, não, não vou contratar você não, porque você já tá queimado. Então ele ficou com medo, falou, peraí, eu vou perder aqui a minha boquinha. Pra ganhar uma boquinha, uma bocona grandona, eu vou perder a minha boquinha da vida inteira. Então, melhor não, melhor não arriscar. Por isso que ele saiu. Ele tem negócios com várias empresas do setor do gás, ele tem negócios com empresas que compraram a BR Distribuidora, que foi privatizada criminosamente no governo Bolsonaro, e ele tem negócios com petroleiras estrangeiras, que essa coisa tava ruim pra ele. E quanto ao presidente do Flamengo, o presidente do Flamengo, ele sabia o seguinte, o presidente do Flamengo não tava com a coisa tão ruim, os dois eram ruins contra ele, mas ele também é outro que poderia peitar. Mas, ele percebeu o seguinte, o Bolsonaro ia usar o nome dele, além de ele ter um problema pra ele, ele não ia ter os benefícios, porque o Bolsonaro ia usar o nome dele, ele ia se ferrar no Flamengo, porque ele ia ficar queimadíssimo com todo o povo brasileiro, que o Bolsonaro ia começar a culpá-lo pelos aumentos do combustível, ele ia falar, a culpa não é minha, eu coloquei lá o cara competente do Flamengo, aí ele ia se queimar no Flamengo, ia perder lá o que ele tem, e olha que no Flamengo ele tá querendo uma boquinha máxima, assim, ó, tá que tá. Aí, ele ia se queimar lá, se queimar em outros negócios que ele tem, que ele também tem negócios com distribuidoras de gás, com empresas desse ramo, e ele ia ganhar o suficiente na Petrobras pra que isso valesse a pena. Então, foi outro que também desistiu, até fiz um vídeo aqui, um vídeo passado sobre isso. Agora os dois desistiram, o Bolsonaro tá sem saber o que fazer, hein. Olha aqui a nossa moto de som em Timóteo, Minas Gerais, olha só. Ele é o culpado dessa situação, Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa situação, Bolsonaro não, Bolsonaro não. Tá aqui um trecho, outro trecho aqui. Brasil! O arreio pra trás, o empenho pra trás, o que eu citar a fugir, é o culpado do Bolsonaro, e a sua sopia é a contra de função, e o povo brasileiro tá tocando com ação.